Ainda está por vir alguém com que eu sorriso Que me tire do sério e fale o que eu preciso Que arranque essa dor que possa me curar Eu sonho toda noite, peço o dia inteiro Uma hora é saudade, outra é desespero É fato que eu te amo e não dá pra negar Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Cada lugar que eu olho, beijo e se te encontro Se me desse outra chance eu estaria pronto Pra te dar o valor que não pude te dar Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Cada lugar que eu olho, beijo e se te encontro Se me desse outra chance eu estaria pronto Pra te dar o valor que não pude te dar Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Cada lugar que eu olho, beijo e se te encontro Se me desse outra chance eu estaria pronto Pra te dar o valor que não pude te dar Ainda está por vir alguém com teu sorriso Que me tire do sério e fale o que eu preciso Que arranque essa dor que possa me curar Valeu